Quando eu cheguei em Brasília, era uma sensação do novo, parecia que eu estava descobrindo o mundo agora. Brasília me dá muitas possibilidades e a capacidade de vencer, de acreditar que aqui eu vou conseguir. Eu tenho dois filhos, eu tenho dois netos, que são minha vida, eu tenho dois empregos. O maior presente foi essa profissão, descobrir essa emoção que é cinema. Brasília é emoção. Brasília é vida. É mística. Brasília, para mim, é apaixonante o Brasil.